Fala pessoal, beleza? Bom, antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no canal, bem como curtir o vídeo, caso você tenha gostado da aula, tá ok? Isso aí acaba ajudando a divulgação do canal, tá ok? Então vamos lá, né? Essa aula dá início a uma sequência de aulas que a gente vai falar sobre a geometria analítica, uma introdução à geometria analítica, que é um assunto onde vamos tratar algebricamente muitos problemas geométricos, como no exemplo que você está vendo aí. A gente tem uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano e sua equação geral. Então você consegue enxergar aí uma equação que vai descrever o comportamento dessa circunferência, tá ok? A gente vai encontrar também equações de retas, tá ok? Vamos encontrar equações, vamos aprender a encontrar equações de planos, a hipérbole, elipses, tá ok pessoal? Então são exemplos e que a gente vai começar a tratar, como eu falei, a gente vai trazer a álgebra para dentro de problemas geométricos, beleza? Então é nessa aula especificamente, a gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos. Se você for ver, a distância entre dois pontos é nada mais, nada menos que o comprimento de um segmento de reta, tá ok? E para complementar a nossa aula, no final dessa aula aqui, a gente vai resolver alguns exercícios para aplicar o que a gente aprendeu no decorrer da aula, tá ok? Então vamos lá, vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos. Vem comigo! Bom, olha só, aqui a gente tem dois casos, né? Os dois primeiros casos que podem acontecer onde você vai precisar calcular a distância entre dois pontos. O primeiro aqui, a gente tem dois pontos e eles formam um segmento de reta que está paralelo ao eixo das abcissas. Então, você deve saber que os pontos, eles têm as suas coordenadas. Então, por exemplo, o ponto A, ele vai ter o valor da sua abcissa, a gente pode chamar aqui de xA, e o valor da sua ordenada, que a gente vai chamar de yA, né? A gente vai colocar yB aqui, então yA. Enquanto que o ponto B, ele também vai ter sua abcissa, a gente pode chamar aqui de xB, e também vai ter a sua ordenada, podemos chamar de yB. Tá ok, pessoal? Então, essa coordenada é que vai dar a posição do ponto. Tá ok. Então, como é que você poderia encontrar a distância entre A e B? Olha só, o valor de A, o ponto A, ele tem a sua abcissa, que é xA, como a gente viu aqui. E o ponto B, ele tem a sua abcissa, que é xB. Você deve concordar comigo que essa distância é a mesma distância entre xB e xA, não é isso? Então, a distância entre o ponto A e B vai ser igual à diferença entre xB e xA. Fácil, né? Então, quando os pontos estão paralelos ao eixo das abcissas, o segmento de reta, né? Então, basta você encontrar a diferença entre as suas abcissas. Da mesma forma, quando os pontos formam um segmento que é paralelo ao eixo das ordenadas, o que você vai fazer? Você vai pegar a ordenada desses pontos, perceba que a única diferença entre o ponto B e o ponto A é a sua ordenada. As abcissas são iguais e aqui as ordenadas eram iguais, né? Então, o que a gente vai encontrar aqui, é bem fácil de enxergar, a distância entre A e B, ou B e A, vai ser igual à distância entre as suas ordenadas. Então, a distância entre A e B aqui no exemplo, vai ser a diferença entre a ordenada de B e a ordenada de A, tá ok? Então, são exemplos simples, porque os segmentos aqui são paralelos aos eixos, aos eixos aqui do plano cartesiano, tá ok? Vamos agora para a terceira situação, onde a gente vai aprender a calcular a fórmula da distância. Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui agora são dois pontos, né? Cujo segmento não é paralelo nem ao eixo das ordenadas, nem ao eixo das abcissas. Como é que a gente faz para encontrar a distância entre esses dois pontos, pessoal? Olha só, é bem simples. Para isso, a gente vai criar aqui um terceiro ponto, onde esse ponto forme com os outros um triângulo retângulo, tá ok? Então, esse ponto aqui, ele vai formar com esses outros dois pontos um triângulo retângulo. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Olha só, um triângulo retângulo, né? Você deve concordar comigo que esse ponto aqui, que faz parte do triângulo retângulo, é a sua abcissa é igual à abcissa de B e a sua ordenada é igual à ordenada de A. Então, é um ponto interessante pelo fato de não precisarmos encontrar um terceiro valor, tá ok? Porque a gente pode usar a sua ordenada e a sua abcissa com os pontos que a gente já conhece. Olha só, então vamos lá. Vamos encontrar agora... O que a gente quer encontrar é a distância entre A e B. E aqui, como a gente tem um triângulo retângulo em C, você deve concordar comigo que A e B forma o maior lado, aquilo que a gente chama de hipotenusa, né? No triângulo retângulo. Então, o que a gente precisa para encontrar essa distância é a medida dos cicatetos. Essa medida aqui, como é paralela ao eixo das ordenadas, isso aí, por isso que é interessante formar um triângulo retângulo, porque agora a gente vai ter pontos que formam segmentos paralelos aos eixos, tá ok? Então, aqui a gente... É bem fácil de encontrar essa distância aqui. Essa distância, podemos dizer... Podemos escrever aqui como a distância entre B e C, é isso? Então, temos aqui a distância entre B e C, que nada mais é que a diferença entre a ordenada de B e a ordenada de C. Como a ordenada de C é igual à ordenada de A, isso aqui vai ser igual à ordenada de B menos a ordenada de A. Essa distância aqui, o segundo cateto, para a gente encontrar essa distância, ora, você pode... deve concordar comigo que a distância entre A e C vai ser a diferença entre as abcissas de A e de C. E como a abcissa de C é igual à abcissa de B, a gente vai ter aqui a abcissa de B menos a abcissa de A. Tá ok, pessoal? Bom, para a gente calcular agora a distância entre A e B, basta a gente aplicar Pitágoras. É isso? Então, a gente sabe aqui que a distância entre A e B, então, essa distância ao quadrado vai ser igual ao quadrado de um dos catetos, vamos colocar aqui XB menos XA ao quadrado, é isso? Mais a diferença entre YB e YA. Então, a gente vai ter aqui YB menos YA ao quadrado. Show de bola! Então, aqui a gente tem a fórmula, né, que é onde possibilita encontrar a distância entre quaisquer dois pontos. Tá ok, pessoal? Um detalhe importante. Como esses catetos aqui estão elevados ao quadrado, e observe um detalhe importante, o que você vai fazer é encontrar ou calcular a diferença entre as abcissas desses pontos elevado ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, tanto faz a ordem aqui. Você pode pegar a abcissa do primeiro e subtrair do segundo, como pegar a abcissa do segundo e subtrair do primeiro, tá ok? Não vai fazer diferença alguma. E somar com a diferença entre as ordenadas desses pontos. Então, o que a gente, resumindo essa fórmula aqui, a gente vai ter que a distância entre o ponto, os pontos, no caso, dado no problema, né, ao quadrado, vai ser igual à diferença que existe entre as abcissas desses pontos, tá ok? Elevado ao quadrado, mais a diferença que existe entre, né, que existe aqui entre as ordenadas desse ponto, desses pontos, tá ok? Elevado ao quadrado. Essa aqui é a fórmula. Eu deixei dessa maneira. Você poderia também colocar aqui a raiz quadrada disso, né? Mas é mais simples entender ou memorizar essa fórmula, tá ok? Na realidade, o principal, o mais importante é você entender. Mas fica simples também para a gente memorizar um problema que a gente queira resolver mais rapidamente, né? Então, é isso que a gente tem que memorizar. Vamos agora aplicar o que a gente aprendeu aqui, resolvendo exercícios. Vem comigo. Bom, o primeiro exercício aí pede para você calcular a distância entre os pontos A e B. E é dado aí as suas coordenadas, não é isso? Olha só, para a gente calcular a distância entre A e B, né, como a gente viu na aula anterior, o que a gente vai fazer é encontrar aqui a fórmula da distância. Então, a gente quer a distância entre A e B. Essa distância ao quadrado vai ser igual... Você não precisa saber se A e B é paralelo ou não aos eixos, ok, pessoal? Essa fórmula aqui serve para qualquer situação. Se os pontos... Se os segmentos entre os pontos são paralelos ou não, essa fórmula aqui vai servir também, ok? Então, essa distância ao quadrado vai ser igual à diferença entre as abcissas desses pontos. Então, a abcissa de A é 1 e a abcissa de B é 3. Então, vai ser a diferença entre 1 e 3. Poderia ser 3 e 1 aqui também, tanto faz. Elevado ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas. As ordenadas de A... A ordenada de A é 2 e a ordenada de B é menos 4. Então, a gente vai ter aqui 2 menos menos 4. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula, tá ok? Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Bom, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que a distância entre A e B ao quadrado vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 menos menos 4, vai ser aqui 6, né? 6 elevado a 2 é 36. Beleza! 4 mais 36 é 40. O que a gente vai ter aqui é que a distância entre A e B vai ser igual à raiz quadrada de 40. Podemos decompor aqui 40. 40 por 2 é 20, que por 2 vai dar 10. Por 2 aqui vai dar 5. E finalizamos, 5 por 5 é igual a 1. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 3 vezes 5. Olha só! Então, a raiz de 40, nada mais é que a raiz de 2 elevado a 3 vezes 5. Resolvendo isso aqui, finalizando, a distância entre A e B vai ser igual a 2 raiz de 10. Tá ok, pessoal? Então, olha só! Temos aqui a distância entre os pontos A e B. Tá ok? Vamos agora resolver o nosso segundo problema. Vem comigo! O nosso segundo problema diz o seguinte. Como é que a gente pode provar que esses pontos formam um triângulo retângulo? Olha só! A gente tem 3 pontos. A gente sabe que eles vão formar um triângulo aí, né? O problema diz isso. E ele pede apenas para provar se esses pontos formam um triângulo retângulo. Então, vamos supor aqui, se é um triângulo retângulo, né? Se é um triângulo retângulo, a gente vai ter aqui 3 pontos, não é isso, pessoal? Então, a gente vai ter aqui 3 pontos. E esses pontos aí, eles vão formar... Então, se ele forma um triângulo retângulo, a gente vai ter a hipotenusa e os dois catetos. A gente sabe que para ser um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual, né? A soma dos quadrados dos catetos, tá ok? Então, lembrando lá de Pitágoras, A ao quadrado, então a gente pode chamar isso aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então, A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se essa relação for verdadeira, então a gente está diante de um triângulo retângulo. Ou seja, então é dado ali 3 pontos, não é isso? Então, a gente pode até marcar aqui, vamos imaginar que o ponto A estivesse aqui, o ponto B estivesse aqui, né? Não necessariamente, eu não sei onde esse triângulo retângulo é reto, se é no ponto A, B ou C. Vamos supor que é só para a gente ilustrar o nosso problema. Então, o que a gente vai precisar encontrar é a distância entre A e B, a distância entre C e B e a distância entre A e C. Vamos fazer isso agora, tá ok? Então, resolvendo o nosso pequeno problema, a gente vai precisar calcular aqui a distância entre A e B. E essa distância, você já aprendeu, né? A distância ao quadrado vai ser igual à diferença entre as abscissas. A abscissa de A aqui no problema é 1 e a abscissa de B é 3, não é isso? Então, a gente vai ter aqui 1 menos 3 ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas desses pontos. Então, 2 menos 2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com menos 2 ao quadrado, que é 4, e aqui a gente vai ter 0 ao quadrado, que é 0. Show de bola! Então, a distância entre A e B, lembrando que está o quadrado aqui, vai ser igual à raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, agora, vamos resolver a distância entre A e C. Então, a distância entre A e C ao quadrado vai ser igual à diferença entre as suas abscissas. A abscissa de A é 1 e a abscissa de C é 3, não é isso? Então, a gente vai ter aqui 1 menos 3. Lembrando que você pode, tanto faz, se você inverter aqui 3 menos 1, não tem problema algum, pois tudo vai ser elevado ao quadrado. E isso aqui, somado à diferença das suas ordenadas. A ordenada de A é 1 e a ordenada de C aqui é 4, são os valores das suas ordenadas. Essa diferença, então, a gente tem aqui a ordenada de A é 2 e a ordenada de C é 4. Então, 2 menos 4 elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com menos 2 ao quadrado, que é 4. E aqui na segunda situação, a gente vai ter também menos 2 ao quadrado, que também é 4. Ou seja, a gente vai ter a seguinte situação, que a distância entre A e C vai ser igual à raiz quadrada de 8, que, simplificando isso aqui, vamos ficar com 2 raiz de 2. A gente pode decompor o 8 e vai encontrar essa resposta aqui. Beleza, a gente já tem a distância entre A e C e a distância entre A e B. Vamos encontrar agora a distância entre B e C, ou C e B, que são iguais. Então, a distância entre B e C vai ser igual, isso aqui é elevado ao quadrado, vai ser igual à diferença das suas abscissas. Quem é a abscissa de B? A abscissa de B é 3 e a abscissa de C é 3 também. Então, a gente vai ter aqui 3 menos 3 ao quadrado, mais a diferença entre as suas ordenadas. A ordenada de B é 2 e a ordenada de C é 4. Então, a gente vai calcular aqui 2 menos 4 e elevar ao quadrado, não é isso? Então, isso aqui vai ser igual a quem? A distância entre B e C vai ser igual à raiz quadrada de, vamos ver, né? A raiz quadrada de alguma coisa. 3 menos 3 elevado a 2 é 0, 2 menos 4 é menos 2, elevado a 2 é 4, né? Então, a gente vai ficar aqui com a raiz de 4. Então, a raiz de 4, o resultado é 2. Olha só que interessante. A gente já encontrou agora as três medidas, as medidas dos três lados desse triângulo. E você deve concordar comigo que esse terceiro valor aqui, melhor dizendo, esse valor aqui, 2 raiz de 2, é o maior lado. Então, ele vai ser a nossa hipotenusa, né? Vamos supor que ele seria a nossa hipotenusa, pois é o maior lado. E a gente não sabe ainda se esse triângulo é retângulo. Para ser retângulo, o maior lado ao quadrado, vamos calcular o quadrado disso aqui. Então, o maior lado, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 8, concordam comigo? Esse valor vai ter que ser igual à soma dos quadrados dos lados menores. Quem é o quadrado de 2? O quadrado de 2 é 4. Quem é o quadrado desse segundo lado aqui? É 4 também, não é isso? 2 elevado ao quadrado é 4. Isso aqui também vai ser igual a 8. Então, confere o que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, a gente pode dizer que sim, esse triângulo, ele é retângulo, porque o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Tá ok? Beleza? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Bom, o nosso terceiro exemplo diz o seguinte. Determine o ponto P pertencente ao eixo das ordenadas, sabendo que esse mesmo ponto é equidistante dos pontos A e B. Então, olha só, como é que a gente pode fazer esse exemplo? O problema está dizendo o seguinte, que o ponto P pertence ao eixo das ordenadas. O que essa informação está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que esse ponto está aqui no eixo das ordenadas. Então, ele estaria aqui em cima. Não sei se na parte de cima ou na parte de baixo, se ele é negativo, se o valor da ordenada é negativo ou positivo. É isso que a gente vai encontrar. A única informação que eu tenho é que esse ponto tem como coordenada, então, o valor de x dele é zero, o valor da abcissa dele é zero, e o valor da ordenada a gente não sabe. Podemos chamar aqui de y. Tá ok, pessoal? E existem outros dois pontos. O primeiro ponto é o ponto A, e ele fala que tem como coordenadas... Aqui o A vai ter como abcissa 1 e ordenada 2, não é isso? Então, aqui 2 e 1. Esse aqui é o nosso ponto A. Podemos até mudar a cor aqui para a gente visualizar melhor. Então, aqui estaria o nosso ponto A. E o ponto B também é dado aí a sua coordenada. Ele vai ser como abcissa menos 3, ele vai ter como abcissa menos 3, e ordenada 4. Eu não sei se esse ponto aí, esse ponto P, está acima ou não de B. Isso aqui é apenas para a gente visualizar, tá ok? Então, aqui estaria o nosso ponto B. Olha só, o problema ainda diz que P é equidistante dos pontos A e B, não é isso? Isso nos diz o seguinte, que a distância entre P e B é a mesma distância entre P e A. Então, o que a gente vai ter que encontrar aqui é a distância entre P e A, não é isso? Então, a gente já sabe calcular isso. A distância entre P e A vai ser igual à diferença entre as suas abcissas. A abcissa de A é 1 e a abcissa de P é 0, né? Então, a gente vai ter aqui 0 menos 1 ao quadrado, mais a diferença entre as suas ordenadas. A ordenada de P é Y e a ordenada de A vai ser igual a 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte, 0 menos 1 é menos 1 ao quadrado, vai ser igual a 1. Y menos 2 ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, a gente vai ficar aqui com 4, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar com 4Y, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Essa distância, lembrando que é A ao quadrado, não é isso? Então, a distância entre P e A vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 4 é 5, não é isso? Então, organizando aqui, vamos ficar com Y ao quadrado, menos 4Y mais 5. Essa aqui seria a distância entre P e A, tá ok? O que a gente vai fazer agora é calcular a distância entre P e B. E a gente sabe que essa distância ao quadrado é igual à diferença entre as suas abcissas. Quem é a abcissa de P? Como você vê, é 0, né? A abcissa de P é 0 e a abcissa de B é igual a menos 3. Então, vamos ficar aqui com menos, menos 3. Isso tudo elevado ao quadrado, mais a diferença entre as suas ordenadas. A ordenada do ponto P é Y e a ordenada do ponto B é igual, né? No problema eu não marquei aqui, mas no problema é dado aí. Isso aqui vai ser igual a 4, né? Então, a gente vai ter aqui Y menos 4. Isso aqui elevado ao quadrado. E resolvendo o nosso problema, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter aqui 3 ao quadrado, que é 9. E na segunda parte aqui, a gente vai ter o quadrado do primeiro, que é Y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a gente vai ter aqui menos 8Y, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 4 é 16, tá ok? Então, vamos continuar aqui embaixo, que a gente vai ter aqui a distância entre P e B vai ser igual a raiz quadrada, não é isso, pessoal? A raiz quadrada de Y ao quadrado, menos 8Y, mais 25, né? 9 mais 16 é igual a 25. Então, a gente já tem aqui a distância entre P e B e a distância entre P e A. E como eu falei para vocês, isso tudo é igual, né? A distância entre P e B é igual à distância entre P e A. Então, igualando isso aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a distância entre P e A, a gente pode escrever isso aqui. Essa distância é dada aqui, Y ao quadrado, menos 4Y, mais 5. Isso aqui vai ser igual à distância entre P e B, que nada mais é que a raiz quadrada de Y ao quadrado, menos 8Y, mais 25. Olha só, isso aqui é uma equação irracional, né? A gente eleva os dois membros ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui é algo bem simples. Vamos ficar com Y ao quadrado, menos 4Y, mais 5, é igual a Y ao quadrado, menos 8Y, mais 25. É isso? Podemos simplificar aqui o Y ao quadrado com o Y ao quadrado. Vamos ter aqui o menos 4, a gente pode passar, melhor, o menos 8 a gente pode passar para cá. Vamos ficar com menos 4, mais 8, que é 4Y. E o 5 a gente pode passar para o outro lado. 25 menos 5 é igual a 20. Ou seja, o Y aqui vai ser igual a 5, que era o que estava faltando no nosso ponto P. Isso a gente já tinha abcissa, estava faltando a nossa ordenada, que é igual a 5. Assim, o P vai ter como abcissa zero e ordenada o número 5. E a sua coordenada já está pronta aqui. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido. E aproveite para se inscrever no canal. E na próxima aula a gente vai ter um assunto novo. Ok? Então, muito obrigado pela sua participação. E até a próxima. Tchau.